Ó, vamos lá. A questão é, beleza, concordo que casamento, na maioria das vezes, o cara tá lá porque ele não tem tanta opção assim. Aí ele vai lá, consegue... Aí ele vira conservador. Aí ele vira conservador. Eu concordo, isso eu concordo. É lógico. Concordo. Quem é muito bonito, quem é muito famoso, muito dinheiro, muito status... Gente, é muito difícil. Não, homem e mulher, tá? É, homem e mulher. É mais tendência a casamento, mas o homem é muito mais. Sim, nesse sentido, o ponto é, o cara que às vezes tá lá é porque ele tá com alguém que achou ele, de uma certa forma, atraente. E ele também achou, de uma certa forma, a pessoa atraente, sei lá, bonita e etc. Eu não tô querendo dizer que é uma coisa banal isso. É bonito até pelo acaso de você não encontrar mais alguém. Só que ele não é tentado o tempo todo, não tem todo mundo lá. É, não tem tentação. Tem muito santo que vira santo porque não tem tentação. Isso eu concordo, só que aí a questão é, quem é mais feliz? O cara que encontra sentido no relacionamento. Não, eu tô perguntando, não tô afirmando. A sua pergunta é maravilhosa. Eu só tô perguntando. Eu achei que era uma pergunta retórica. A sua pergunta é maravilhosa. Quem tá mais feliz? Quem vive com muitas opções, mas fica eternamente insatisfeito? Quem tem mais tendência à felicidade ou à realização é o cara que não tem opção, não tem tentação e vira conservador por falta de opção. Porque ele vai ter a possibilidade de, com aquela mulher, com aqueles filhos, com a família, ter uma interação muito maior com outros. Uma entrega maior. Do que um Hugh Hefner, sei lá, da vida, que transa com 450 mil mulheres, mas nunca vai ter uma possibilidade de relação mais profunda. Então, isso é que é o paradoxo maravilhoso do conservadorismo. O cara vira conservador não é por mérito. É porque não tem opção. Nem todos, nem todos. Alguns tem, alguns tem. A vida dele, talvez tenha mais contentamento, mais um princípio de realização, de criar um filho, de cuidar de uma mulher, de ter uma interação com uma mulher. Ainda que perca o tesão por qualquer mulher. A mulher vira um bucho, ele fica brocha. Mas pelo menos tem uma interação humana maior. Aí é o sacrifício cristão. Mas não é por mérito próprio. Se ele quisesse, ele tava com 456 mil... A nobreza na mediocridade... Do Al Salomão. Na mediocridade? A sua pergunta é a melhor do podcast. Adorei. Porque o cara que tem menos oportunidade, quando casa, tem tendência de ser mais realizado do que o Flávio. E a mulher também? Entendeu? Logo ele é mais feliz. É, o Marco Antônio e a Pieta não vão ser felizes, não. Lindos, maravilhosos, ricos, com todo mundo aos seus pés. Nunca não diria. E aí não vão conseguir concentrar num só. E é terrível. Eu que soltei ozinho, talvez eu... Como é que chama aquele negócio que você falou assim? Sub5. Sem cabelo, baixinho, beijo... A gente pode fazer um trisal, Adriles. Aí arrumo... Eu vou sem Marco Antônio. Não, não tem tesão em você. De caso 3. Você, pra mim, é homem. Você tem que engordar 20 quilos. Ai, meu Deus. Marco Antônio, eu não gosto.